Provedoria de Direitos Humanos na Justiça, condena Macaz, a ralo que a gente força a segurança o inicial em Izota, em acto nebetirumate a manhã o ano, no Hacanec de Manifon e a Lahane Ocidental. Provedores Zunha Maria Ferreira, o subacumano geral Pentele, atolou que o processo disciplinar não aplique a medida cautelar necessária para a gente em Izota, onde garante suspensão e banho exercício. O PDHJ considera caso a gente Pentele, o inicial em Izota, tiro o cidadão na entolo ou de ramate na rua, no Hacanec e Maida, a nessa prática de crime ou homicídio, no integridade fica grave, no violação dos direitos humanos, no Né, sujeita a responsabilidade criminal, do Código Penal Timor-Leste Daniel, no Mó, sujeita a responsabilidade disciplinar, conforme artigos 17 e 18, regime jurídico, usa força nião. Rononê, PDHJ, recomenda para o comandante-geral Pentele, atolou que o processo disciplinar não aplique a medidas cautelares necessárias, que a gente refere, onde garante suspensão e banho exercício para a função ser a conclusão do processo disciplinar, conforme artigo 70, decreto-lei nº 44, barra 2020. PDHJ, recomenda para o comandante-geral Pentele, ato cumprindo ou implementando normas para usar armas e a Pentele, a nessa despacho, nº 290, barra CZG Pentele, barra 9, barra 2016, e a ponto B, atetem catac, proibido que a bele lori que utiliza armas, ou a enri-la, la halau, serviço policial. A nessa folga, ferreado, licença saída de, tu recurso mora esparto no selotão. E a ponto F, até tem cata, deslocação do serviço, bele utiliza armas, o anjira, e a ordem, serviço nebeclaro, o sone comandante, o assunto, serviço, policial. O PDHJ recomenda ao comandante geral PNTL, ato ralo regulamento complementar, baseia no regime jurídico usa-força, artigo 16, 17 e 18, onde controla no que se responsabilidade comandantes PNTL municípios, unidades, no modo serviço CIRA, ato implementa rigorosamente, artigo 16, com a base sistema guarda no controlo armas. Obrigado. Obrigado.